Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um caso aí de um homem que tatuou a pepeca da namorada dele no antebraço dele Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles é um método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Eu fiquei sabendo desse caso através da Aline Lira, ela postou aí no Facebook dela este vídeo de um tatuador olhando para uma mulher de pernas abertas e tatuando aí a pepeca dela no antebraço de um homem A primeira coisa que eu pensei, eu falei, putz, por que ele não tirou a foto da pepeca e olhou a foto? Porque a menina estava lá de pernas abertas, né? Pra mim não fazia muito sentido isso Mas depois eu pensei mais um pouco, eu falei, não, nem a fotografia faz sentido, nada faz sentido Eu sou a favor da liberdade de expressão, acredito que você pode tatuar o que você quiser Aí no seu braço, no seu corpo Só que é interessante você pensar em algumas coisas antes de tatuar, né? Eu me lembro de um caso de uma mulher que tatuou um pinto Na mesma região que ele está tatuando a pepeca, no antebraço aqui Depois ela teve que cobrir esse pinto E o pinto dela, assim, era muito grande, era grosso Ela colocou, assim, bem grande, grosso com duas bolas grandes também, bem generosas Enfim, foi o pinto que ela tatuou Ela tem o direito, obviamente, de tatuar o que ela quiser Só que a questão para nós, classe, trabalhadora É justamente essa Como que vai ser o depois? O after, né? Porque a gente sabe que existem contratantes, empresas que Por questões até... Às vezes a pessoa vai lidar com o cliente Imagina o cliente vendo um puta pinto no seu antebraço Talvez não vai ficar muito interessante aí O que aconteceu com essa mulher foi o seguinte Ela não conseguiu mais arrumar trampo Aí ela teve que cobrir o pinto com outro tatu Então, assim, são coisas que você tem que pensar Vai tatuar um pinto ou uma pepeca? Cara, eu posso tatuar Qual é o meu trabalho, em primeiro lugar? Eu trabalho com o público? Alguém pode falar alguma coisa? Eu vou perder meu emprego? Ou não vou encontrar emprego, sabe? Primeiro pense se isso não vai afetar o seu trampo É importante Outro questionamento Eu preciso tatuar a pepeca ou o pinto no antebraço? Será que não teria outro lugar menos visível para eu tatuar? Então, assim, é importante a gente pensar nisso Porque às vezes a gente olha uma tatuagem dessa e fala Gente, né? Essa pessoa da classe trabalhadora Porque a gente sabe que pode passar dificuldades aí E mesmo quando você vai procurar emprego E usar manga comprida Em algum momento você vai usar uma roupa mais curta, né? Devido ao calor, enfim É delicado Tem que pensar muito bem antes de fazer isso No caso dessa senhora que tatuou o pinto Ela não teve como inspiração o pinto de ninguém O tatuador foi lá, desenhou um pinto e tal Só que neste caso também específico Ele está tatuando a pepeca da namorada dele E aí? Se esse relacionamento acabar e começar a namorar com outra Pensando assim Naturalmente como mulher e tal Seria um pouco constrangido Você estar com o cara que tem o antebraço aí Preenchido por uma pepeca da ex Sabe, eu acho que pepeca de namorada Pinto de namorada Não é uma coisa muito interessante para você tatuar Porque você não sabe se aquilo será eterno É como o nome de namorado Eu já falei inclusive em outros vídeos aqui Não tatue nomes de namorados E de namoradas Você não sabe se aquilo vai durar Daqui a pouco você vai ficar com aquele nome ali A única saída vai ser adotar um cachorro E colocar o mesmo nome nele Porque aí você vai poder falar Ah, meu cachorro Tô aqui, eu me adiando, meu cachorro Gente, isso é muito sério A gente brinca Que traz um assunto para entreter, informar Mas isso é muito sério Não tatue pepecas e pintos assim De ninguém Eu nem posso colocar esse vídeo aqui Porque não é um vídeo family friendly, né Colocar uma pepeca tatuada Mas vocês podem procurar aí Tá na internet Enfim, inclusive a história dessa mulher Essa senhora que tatuou o pinto também tá E eu me lembrei imediatamente dessa senhora Que depois teve dificuldade de encontrar trampo Por isso que eu resolvi conversar sobre isso Vamos pensar naquilo que a gente tá tatuando Eu sempre falo que tatuagem é uma coisa legal Tem a ver com a sua identificação Com a sua história de vida, enfim Mas é bom você tatuar Quando você tiver uma estabilidade emocional Saber exatamente o que você quer da vida Não ir por modinhas Não fique tatuando porque o seu amiguinho tatuou Porque essa tatuagem tá na moda Tatue coisas que pra você tem um significado legal Dá uma simbologia bacana E é isso, né Eu queria agradecer até A Lini Lira por ter compartilhado esse vídeo Que eu achei muito interessante Ai, cada uma que a gente vê por aí E você, o que você acha? Tatuaria uma pepeca no antebraço? Tatuaria um pinto? Me conte aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que você me fala por aqui Me inscrever, sim Trazer um clique Você já estará inscrito Siga lá nas redes sociais Eu vou ficar feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande Nesse seu coração de gaste Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau